Oi gente, vem. Oi de casa. Oi gente, aqui pessoal, ó. Aqui, ó. Deixa só te ouvir que não vai voltar ninguém. Oi gente, vem. Tirou na Alice, que faleceu. É. Ela morava dentro da casa ou a visita? Alice? Não, tudo é bom. Ela cuida da mãe dela e das duas irmãs. Cuidado da Alice e da... Mais velha, tinha 60... Pelo 67, parece que ela falou. A Laura é mais nova, 51 de primeiro. E a Dona Amélia 95 e a Múrdia 72, parece que ela falou. A informação foi dada... E aí, tchau. E aí, tchau. Tá o senhor bom? Vamos aqui, pessoal. Vem aqui, ó. A Dona Maria aqui. Pode ficar. Sustou. Começa. Estou com saudade. Ensicione. E agora, não vai. Vamos lá, no cachorro. Chorando, chorando todo dia. Tá bom, né filha? Tudo é isso? Muito, agora não. Ah, tomei. Chora. Olha o câmera vim. Só tô com meia, não vem. E foi bem? Foi bem, graças a Deus. Só que a viagem é longa, né? Se a enxerga, está estourando a minha cabeça. Ixi! Você nunca prestou para estar aqui. Você não pode comer nada. Aí a Laura comprou um centinho de comer. Uns bolinhos. Eu falei que a gente não comia. A minha não compra uns bolinhos. Ah, comi um bolinho pra quê? Ontem, seis horas. Eu já falei, a gente vai passar mal. Porque ela não deu de menino. E aquele ônibus. Eu vim lá em cima. Aquele ônibus assim. Chacalhando. E eu barria pra cá assim. A cabeça foi doendo. E tinha um senhor do meu lá. Aí a cabeça ficou estourando. Cheguei, tentei dormindo, dei conta. Chegou, banhou e tentou dormir. É, tentei dormir. Então ela ligou para mim. Ela chegou aqui certo. E disse que não não foi nada. Dormiu o dia inteiro. Agora acordou durinha mesmo. Chegou aqui cedo a comida e foi. Parece que umas sete e pouco. Oito horas sei lá. E ficou aí um pouquinho. Bebeu leite. Só acordar pra beber leite. E dormir de novo. Nossa, mas é bom pai. Na roça né? É. Ficando a roça. Já, já. Não se cuidou. Não tá nem. Não é muito bom. Não? Não. Tranquilo. E teve todo dia um friozinho, sabe? Frio mesmo. E chove. Tempo todo chovendo. Doente. Não gostei de lá. Não combinava isso? Hum. É bom. Doente que cheguei. Pessoa, né? Festa. Tudo muito bom. É? É na roça. É. Agora não é a chá. E a senhora doente? A senhora doente? A senhora doente? A senhora doente. a senhora estava sentada na mesa comigo, a minha avó chorava, ai sentava no sofá, ela disse, você morava em Goiás, conhece Goiás, conhece Goiás, não conhece só Minas, não sei o que, não sei o que, é longe, eu falei, é, umas 20 horas ou mais, ai, eu estou lá no dia, só olhando para a minha amiga, só olhando para ela, só está boa, acordou bem? Acordei, dormi demais, ai eu vi o Fernando conversar com ela, só dormiu? É, dormiu bem, já trabalhei muito na vida, agora é só dormir, até dormir, só dormir, ai a pergunta de novo para mim, é, a pergunta de novo, você mora em Goiás? De novo. Que nome é babu. É. Oi, bom dia gente, tudo bem com vocês? Olha, comigo tudo bem? Olha a cara de sono, acordei agora, mas descansei bastante, e a gente pensa a chuva que está aqui em Goiás, bem que meus pais falaram que estava chovendo todos os dias, foi a noite, eu cheguei ontem debaixo de chuva, passou o tempo todo chovendo, ontem, a noite toda, a hora que eu fui lá na casa dos meus pais, a gente tem uma água correndo aqui. Hoje, ó, está chuva de novo, está chovendo, o tempo todo chovendo gente, nossa, mas está muito bom mesmo. Pois é gente, é isso aí, né? Agora eu voltei para casa, agora é cuidar de casa, né? Eu cheguei, as coisas aqui em casa está tudo tranquilo, graças a Deus. E agora eu vou, o Gustavo foi trabalhar, Samuel foi trabalhar, na hora que chegar eu vou mostrar para vocês, que ontem eu cheguei, só fui lá na casa dos meus pais um pouquinho a noite, é, eu falei que não ia, mas eu acabei indo, eu não aguentei porque a Vitória estava lá e me ligou, mãe, você já chegou? Eu falei, já, depois eu vou ir, acabou que não veio nada, e minha mãe, a mãe já chegou, então fica assim, se chegar e não ir lá, eles ficam chateados, né? Eu peguei, cheguei, já fui lá logo, de máscara, mas graças a Deus está tudo bem, e fui lá, dei benção tudo, e agora, eu ia lá agora cedo, mas eu acordei agora tarde, já é dez e pouco, vou fazer almoço, porque o Gustavo leva comida para comer lá no serviço, o Samuel vem comer em casa, aí eu vou fazer comida agora, no almoço, que o Samuel vai vir almoçar aqui, e depois do almoço eu vou sair para resolver umas coisas na rua, pagar umas coisas, e depois eu vou lá na casa deles, e também amanhã eu vou ter que ir lá na casa da minha irmã. Vou deixar para ir amanhã, porque com essa chuva, vou mostrar aqui para vocês, minha casa está toda arrumadinha, ajeitadinha, o Samuel cuidou muito bem da minha casa, das coisinhas, fica alguma coisinha fora do lugar, mas não tem jeito, é isso aí mesmo. Cheguei ontem, já coloquei roupa, troquei os lençóis, na minha cama, na cama do Gustavo, roupinha que eu trouxe, uns dois pereinhos de roupa chuja, ó, já coloquei roupa na máquina, já lavei ontem mesmo, ó, o varal já está cheio, agora eu quero lavar as cobertas, mas com essa chuva eu acho que não vai dar não. Não é que eu tenho mais coberta ali, mas aqui mais quente é as que está usando, ó, tudo arrumadinha, a casa está limpinha, ó, fogão está limpinho, Eu vou lavar aquelas vasilhinhas ali, para eu começar a fazer comida, ó, tudo ajeitadinho, aqui nessa sala tem umas roupinhas do Gustavo, eu tirei do arame ontem, que o Samuel lavou, e aqui está meio bagunçado, que são algumas coisas que eu trouxe, depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou drobar essas roupas agora, roupa que eu trouxe lá da casa da minha mãe, que a minha mãe lavou, o Gustavo banha lá e deixou lá, minha mãe lavou onde eu trouxe à noite, na hora que eu vim, aí eu vou pegar e vou lavar, vou drobar agora, para guardar, né, Está tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho, o churrinho está ali, precisando de tomar banho, mas está muito frio, está lá, o outro está deitadinho ali, está muito frio, não dá para dar banho neles hoje, por agora não, está chovendo muito e eu estou sem secador, Então, o pequenininho para banhar, que ele é peludinho, tem que ter secador para secar ele, porque esse tempo de chuva não pode. Pois é, gente, é isso aí, mais tarde eu vou lá, na casa dos meus pais, aí eu gravo para vocês verem ele mais um pouquinho, porque onde foi pouquinha coisa que eu gravei mesmo, só na hora que eu cheguei mesmo. Pois é, gente, vou dar uma lavada aqui, nessas vasilhas, para mim poder fazer o almoço. Está até difícil para sair, gente, eu tinha que descer lá embaixo, não tem como, por causa que está uma chuva. Acho que eu vou fazer o franguinho com arroz, tudo junto. Então, vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos lá. Então, vamos lá. É, né, gente? A vida é desse jeito, né? Mês de janeiro, aqui no Goiás, é uma benção. E pior que não está só aqui, a gente está para todo lado, né? São Paulo chovendo todo dia. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh chuvinha abençoada. Deixa chover, né gente? Deixa chover porque é a chuva de Deus. Tem que chover mesmo. Tem que chover mesmo que é benção. Começam. Tem que chover, né gente? Tem que chover, né gente? Tchau. Tchau. Vamos lá. E aí, terminei gente, lavei as vasilhas, pia tá limpinha, olha a chuva gente, olha isso, olha o céu, tampadinho, tampadinho, olha, nossa muito bom mesmo, esse tempinho. Agora a gente vai fazer comida aqui, vou fazer um, aqui tá um franguinho, vou fazer um frango com meio do arroz, com açafrão, uma galinhadinha. Então dá mais rápido, e o Samuel gosta também, frango no meio do arroz. Pois é gente, é isso aí, né, deixa eu fazer aqui meu almocinho, aí agora eu mostro pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí